Música O bate-papo agora é sobre exatas. Quem fizer uma pergunta boa, a professora vai avaliar e vai ganhar um estojo se a pergunta for legal. Tem uma pergunta? Chega mais então, por favor. Aqui no estande da São Judas você ganha um estojo se fizer uma pergunta inteligente. Eu sempre fui interessado em engenharia mecânica e eu queria saber se precisa de alguma ferramenta básica para começar. Por favor, professor. Não, Maxwell. Na verdade, o que a gente precisa é disso que você já tem, que é o interesse e a vontade de ser engenheiro mecânico. A engenharia mecânica é aquela engenharia que constrói máquinas. Máquinas como automóveis, como máquinas de fabricação, todo e qualquer tipo de máquina mecânica, engenheiro mecânico que constrói. Então precisa ter a vontade que você tem. No curso você vai aprender um pouco mais de matemática, um pouco mais de física. Depois vai ter as matérias técnicas que vão falar sobre materiais que você pode usar na construção dessas máquinas. Vai falar um pouco sobre desenho, como é que você vai projetar essas máquinas, o uso delas, a manutenção, a confiabilidade. É um curso muito interessante. Lá na Nação Judas, o curso de engenharia mecânica é o segundo mais procurado. Engenheiro mecânico é um engenheiro que tem colocação em toda a indústria automobilística, em toda a indústria de transformação metal-mecânica que nós chamamos. Então é um curso muito interessante. Muito bem, professor. Gostaria de pedir, por favor, para a professora introduzir um pouco o que seria a área de exatas. Para quem está aqui e ainda está na dúvida sobre a área de exatas e o porquê, qual o diferencial da exatas na Universidade de São Judas. Por favor, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, a área de exatas é composta das engenharias e aí a gente, na São Judas, tem vários tipos de engenharia. Engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia de computação, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de automação e tem a área de computação. Na área de computação, nós temos os cursos de ciência da computação, sistemas de informação, tecnologia e análise e desenvolvimento de sistemas. Então, tem a formação básica dos cursos da engenharia e a área de TI, que a gente ouve falar muito, os cursos da área de TI. Então, são voltados mais para o desenvolvimento e aplicação de softwares. O grande diferencial, se a gente olhar da São Judas, em especial das engenharias, vou falar um pouquinho da engenharia da computação, depois eu passo para o professor Angelo falar das outras engenharias, é que o curso da engenharia da computação é um engenheiro de fato, onde possui o CREA, tá? E o CREA, na verdade, nem sempre em outras universidades, no curso da engenharia da computação é fornecido. O que é o CREA, professora? Por favor, desculpa. É o Conselho Regional de Engenharia. Ah, tá certo. Onde, na verdade, né, você, é, as outras engenharias, você tem esse conselho, que é uma obrigação legal de ter da engenharia, e no curso da engenharia da computação, muitas vezes as outras universidades não tratam como engenharia, trata como um curso da área de computação que não tem essa exigência aí do Conselho Regional, né? Olha aí. No curso da São Judas, tem esse CREA, que é um grande diferencial do curso da engenharia da computação. Muito bacana. E dos cursos da área de computação, nós temos esses três cursos, Ciência da Computação, né, que a gente fala que é um curso onde a gente vai formar profissionais, né, para atuar em empresas, e no desenvolvimento de software mais baixo nível, e curso de sistemas de informação, onde os profissionais vão atuar em empresas, né, para desenvolver softwares mais corporativos para a empresa, né, e o engenheiro da computação, que ele vai estar voltado o quê? Ele vai conhecer a parte de software, mas vai conhecer também a parte de infraestrutura, né? Então ele tem os dois lados, desde o desenvolvimento de software, mais para estar apoiando a corporação, e infraestrutura. Professora, eu acho que o professor pode discorrer um pouco mais, falando então, inclusive, das outras, os outros cursos, mas a questão da Exatas está muito ligada a gostar de matemática, tem a ver? Tem, sim, a matemática, gostar de raciocínio lógico, né, raciocínio lógico, que é não só a matemática, ministro, é toda a parte do pensar, da curiosidade de quem é de Exatas. Por exemplo, como é que esse prédio foi feito? Por que que essa coluna está aqui, para sustentar esse estande? Como é que aquela lâmpada acende? Por que que esse material do piso foi feito dessa maneira? Por que que um relógio funciona? Por que que um carro anda? Por que que um computador consegue resolver os problemas que nós temos? Essa curiosidade é que move o estudante da área de Exatas. Pode ser da área de Computação ou da área de Engenharia. Muito bem, perguntas valendo o nosso estojo. Quem tem? Eu tenho interesse no curso de Engenharia Civil e eu queria saber se é um mercado saturado hoje em dia. No Brasil tem uma carência de engenheiros. Nós formamos poucos engenheiros para o tamanho do nosso país e para os desafios que o país ainda tem em infraestrutura. O que que é infraestrutura? Infraestrutura é toda a parte de condições para que o país se desenvolva. As hidroelétricas, as fábricas, sistema de água, sistema de esgoto, transporte público. Tudo isso a gente chama de infraestrutura. E o Brasil ainda é pobre em relação a isso, né? O que aconteceu, do ano passado para cá, é que houve uma pequena crise na construção civil em relação a edifícios, em relação aos apartamentos, né? Hoje se vende, para o momento que nós estamos vivendo no país, vende-se menos apartamentos do que antes. Isso fez com que alguns engenheiros civis que fossem mais voltados à construção de edifícios, tivessem hoje um pouco menos de emprego do que tinha o ano passado, um ano retrasado. O momento da construção civil em São Paulo é transitório, é pequeno, mas independente disso, nós temos um país inteiro para construir. E o engenheiro civil é um profissional vital para isso. Perguntas, perguntas, seguindo o nosso bate-papo, vamos na ordem aqui, você que chegou primeiro, chega mais. A engenharia de produção, trabalha com o quê? As engenharias, as outras, a gente identifica rapidamente o que faz, né? O engenheiro civil, ele constrói, construiu esse pavilhão, constrói prédios, pontes, viadutos, sistemas hídricos. O engenheiro mecânico constrói as máquinas. O engenheiro eletricista constrói todas as máquinas elétricas e toda a instalação elétrica. Mas o que faz o engenheiro de produção? O engenheiro de produção, a priori, ele não constrói nada, mas ele ajuda a construir tudo. Então você tem um processo de construção que não é muito eficiente, que é muito devagar e que custa muito dinheiro. Quem vai melhorar esse processo é o engenheiro de produção. Se você tem uma fábrica de parafusos e você não está conseguindo fabricar o número de parafusos que você gostaria, no custo que você gostaria, é o engenheiro de produção que vai melhorar esses processos. Se você tem um banco de serviços, né? Um banco. E o banco precisa atingir mais clientes, precisa fazer com que os processos internos sejam mais rápidos e tudo mais, é o engenheiro de produção que vai fazer isso. Se você tem um restaurante, você quer que os pratos saiam mais rápido, com mais qualidade, a um custo menor, é o engenheiro de produção que vai ajudar a fazer isso. Bom, perguntas, quem mais na ordem aqui, você chega mais, por favor. Se a arquitetura, ela entra nessa área de exatas e qual é a relação dela com a engenharia? A arquitetura, ela tem um lado de construção, o arquiteto mexe com materiais de construção, entende um pouco do cálculo de colunas, vigas, para que as casas e os projetos fiquem em pé, mas tem um lado artístico também muito forte, né? O artístico, no sentido da pessoa se sentir bem dentro de uma casa, de um apartamento, do paisagismo, da forma artística que as construções têm. Então, tem escolas onde a arquitetura está na área de exatas, e tem escolas onde a arquitetura está na área de artes. Lá na São Judas, o curso de arquitetura está na área de artes, na faculdade de artes. Justamente por ter um pouco desse pensamento de engenheiro, mas muito também do pensamento do artista. Perguntas! Chega mais, chega a sua vez, camarada. Corre, corre, corre! Como está o mercado da tecnologia no país? Estava comentando agora há pouco com duas alunas, e fizeram essa mesma pergunta para mim, tá? Hoje em dia, a crise está afetando a maior parte do campo que a gente tem no trabalho, né? Porém, a área de TI ainda não foi afetada, tá? Os alunos que a gente possui, sempre a gente faz a pesquisa, olha, vocês estão sendo afetados pela crise ou não? A empresa está, a área de vendas já teve alguma demissão, a área de compras, alguns gerentes, porém a área de TI ainda não foi mexida. Por quê? Hoje tudo depende da área de TI, tá? Você vai verificar comunicação, TI, iluminação já tem TI, tudo que você pensar é TI, a parte de automação tem TI, Então, tudo ali está forte ainda o TI. Tem dois alunos aqui que eu vou até pedir para eles falarem um pouco, que eles já estão empregados, né? E podem falar um pouco da vivência dele. Então, o importante da São Judas, que me ensinou mesmo, é a gostar de pesquisar. A São Judas me mostrou muito isso, e eu aprendi muito a ser curioso, a gostar de pesquisar bastante. E isso faz um grande diferencial na empresa. Quando eu entrei na empresa, eu fui curioso, mostrei que eu sabia, que eu aprendi na São Judas, e isso me fez um grande diferencial lá dentro, e me fez crescer mais ainda dentro da empresa. Tanto é que eu recebi várias propostas de outras empresas também. Bom, em relação ao mercado, já estou no mercado há três anos, e ele está sempre em expansão. Como o professor Nelson falou, a crise ainda não atingiu, e espero que não atinja a nossa área de TI. Só que é um mercado que, mundialmente falando, ele é muito carente de profissionais qualificados. Então, países da Europa, países como o Canadá, Alemanha, eles precisam muito, e estão importando muito profissionais aqui do Brasil e de outros países também, como a Índia, que muitas pessoas da Índia vão para os Estados Unidos, para os centros de pesquisa. Então, é algo garantido que você vai ter emprego certo. Não é difícil você achar um trabalho na área de desenvolvimento de software, não é difícil você achar uma parte de requisitos, de projetos. Então, é um mercado que já é grande e está em contínua expansão. E quando você fala, sou aluno da São Judas, já é um peso maior. Porque a São Judas é uma faculdade muito bem vista no mercado, principalmente também na área de TI, e que toda empresa que eu já passei, eu encontrei muitos alunos da São Judas, processos seletivos, tinha a maioria massacrante da São Judas. Então, é uma área que não tem com o que se preocupar, que tem muito trabalho pela frente aí, por muitos e muitos anos. Olha, que bacana, hein? Você que então está na dúvida se é uma área competitiva, se prepara aí para o mercado de trabalho, já esclareceu. Quem mais tem questões, chega mais, por favor. Eu gostaria de saber se vocês profissionais já tinham facilidade na área de exatas na escola ou se aprenderam a lidar com isso na faculdade. Aqui em São Paulo, você tem essa grande facilidade de poder estar fazendo os cursos técnicos, técnicos, mas mesmo assim eu não tive nenhum contato anterior a isso e já me apeguei bastante ao curso, já encontrei bastante facilidade. É como o Marcos falou, você precisa ser curioso, você precisa entender o porquê aquilo funciona, como aquilo funciona, e não simplesmente funciona, vou usar isso. Você tem que buscar o porquê. Então, mesmo um aluno que nunca teve um contato com a área de desenvolvimento, a área da tecnologia, não tem nenhum problema. Seria bem melhor se você tivesse tido esse contato, mas se não tiver também, só depende de você se dar bem ou não com a área. Em relação à parte matemática que você comentou, eu acho que vai muito ao encontro que o professor Ângelo já falou aqui. Você tem que ter muita vontade, tá? A gente sabe que o ensino básico de vez em quando não dá estrutura suficiente, né? Porém, cabe também a você ter aquela vontade e correr atrás, e estudar mesmo, batalhar, porque sempre é possível você entrar e se dar muito bem na área, tá? Só fazendo uma complementação, na verdade, assim, a gente sabe que os alunos que estão ingressando na São Judas, né? Tanto na engenharia como nos cursos de TI, alguns já têm essa experiência e outros não. Então, o que a gente costuma ter, né, logo no primeiro ciclo, né, são algumas disciplinas de investigar realmente o aluno, de raciocínio lógico, da questão de matemática, recuperando um pouco, né, até do ensino médio, se a gente olhar, realmente com essa expectativa. Então, tem aquele aluno que talvez não tenha uma experiência inicial, mas a gente dá condições para isso, e para o aluno que já tem essa experiência, ele vai tocando também o conhecimento dele, né? Então, a gente sabe que, na verdade, tem um público aí, né, heterogêneo com experiência e sem experiência, no caso, já ter feito um ensino médio mais técnico. A São Judas, ela te dá uma base gigante em programação, matemática, lógica, sobre tudo. Aí você escolhe qual área melhor você quer, você se aprofunda mais sobre isso. É isso que é o mais legal da São Judas mesmo. A última pergunta, então, valei no último estojo aqui do dia. Vocês sempre tiveram certeza do que ia fazer? E aí, professora? Bom, não, na verdade, assim, eu tinha muita dúvida se eu ia fazer... Na verdade, assim, eu sou formada pela São Judas, né, em ciência da computação há muito tempo atrás, né, então, sou ex-aluna também, né, só falando rapidamente. E aí, na verdade, eu trabalhei, né, em empresas, depois eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado, né, sou professora da São Judas desde 2000 e assumi agora a coordenação dos cursos da área de TI. Então, assim, a grande pergunta é, né, quando eu estava saindo do ensino médio, né, eu tinha certeza que eu queria computação? Não, né. Na verdade, assim, eu fiz o ensino médio no último ano com enfoque de computação e aí eu comecei... começou a me despertar o interesse, mas eu não tinha certeza, eu não sabia se eu ia para uma área mais de administração, né, ou para computação. Eu acho que essa tomada de decisão, esse momento que vocês estão, é crítico mesmo, porque causa dúvida, né, então, assim, o que eu aconselho é realmente conversar com pessoas, né, profissionais das áreas que vocês estão na dúvida, tentar entender o dia a dia, como que funciona, né, e se a gente olhar tanto a área de engenharia como a área de TI, são áreas muito grandes e aí, durante até o curso, vocês vão ter uma visão geral de toda essa área de TI e, aos poucos, vocês vão se especializando no que vocês têm mais interesse, né. O que eu acho interessante, conversar, né, em resumo, com as pessoas profissionais e sempre dar uma olhada, realmente, se a gente olhar no currículo de cada curso. Então, pelas disciplinas, né, você começar a analisar também, assim, ah, o que é essa disciplina, qual é a sequência, será que é isso que eu gosto, né, eu realmente tenho mais facilidade com uma determinada matéria hoje no ensino médio, será que vai ser interessante? Mas eu acho que o grande conselho é conversar com profissionais, né, mas acho que a dúvida, realmente, sempre tem aí, é difícil ter uma pessoa que, né, desde o início saiba, né, e ainda mais, muitas vezes, se a gente pegar áreas exatas, a gente tem muitos cursos, muitas engenharias, muitos cursos da área de TI. Então, ah, eu faço ciência da computação ou eu faço sistema de informação, né, então, eu acho que, na verdade, tentar conversar, olhar, realmente, o currículo, aí, dos cursos. Obrigado mais uma vez, professores, alunos, valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma